Presidente, amanhã vamos para o RN, lá para Pajamirim, encontrar lá com o Rogério, inaugurar um trem lá da CBTU e depois vamos para o Piauí. Fazendo IP, chama aí todos os produtores da região para estarmos juntos lá no Piauí amanhã. Toda manhã, se Deus quiser, juntos, vamos bater um papo, né? Apresentar o que o governo está fazendo para o nosso Nordeste. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, um abraço.